Música Ao designar as várias sessões do muro para famílias e outros grupos, Neemias não apenas dividiu o trabalho, mas também o organizou de maneira a criar progresso simultâneo. Diferentes grupos assumiram a responsabilidade por sessões específicas do muro e pela restauração dos vários portões maciços. Pessoas de diversas classes sociais e de lugares diferentes se envolveram na reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Mas, além do envolvimento de muita gente, há outro aspecto que chama a atenção neste capítulo. E isso é destacado no versículo 1. A reconstrução dos muros e da porta era, acima de tudo, um empreendimento espiritual. Quando trabalhamos em parceria, tudo é mais fácil. Mas o melhor mesmo é encarar as nossas atividades como um empreendimento mais do que apenas humano, e sim um empreendimento feito ao próprio Deus. Trabalhar na perspectiva espiritual nos permite colocar os olhares além do meramente humano, passageiro, focando naquilo que é espiritual e eterno. Ao trabalhar hoje, lembre, você está trabalhando para Deus.